Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar como você vai espiar o seu concorrente e todos os anúncios que ele faz no Google. Vem comigo! Gente, eu estou no site 8bit.com e eu vou colocar o nome do concorrente. Eu vou colocar aqui no caso Submarino e ele já me dá algumas sugestões, Subway, Submarino, aí eu vou colocar aqui Submarino Viagens, eu vou colocar Submarino Viagens e ele vai me buscar todas as informações e o que eu tenho de propaganda e a frequência que ele está colocando. Mas o mais legal é esse Advertiser Ads. Por quê? Porque aqui você vai ter uma biblioteca de todos os anúncios que ele já fez e todo mundo sabe que através de alguns anúncios que você olha, você consegue entender a estratégia e qual o caminho que o pessoal está seguindo. Se você gostou da dica, dá um like, compartilha e guarda para você pesquisar mais tarde. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí